Resolveu cortar o cabelo, vou tirar dois palmos ou três dedos, façam suas apostas, eu tiro lá no interior um palmo, dois palmos ou então três dedinhos, estou agoniada já, mas o leite perde. Alguns cactos se declararam chocados com a revelação do ex-apresentador do Big Brother Brasil, Tiago Leifert, que a sua preferência no BBB21 era Gil do Vigor e não Juliette. Durante os últimos sete meses, desde o discurso histórico na final do reality, os fãs da Pitica tinham a ilusão de que o apresentador era um deles. A entrevista foi dada à revista GQ por ocasião do prêmio Homem do Ano em televisão. A nossa visão, enquanto cactos da Juliette, é que não chega a ser surpresa a declaração de Leifert. Afinal de contas, quem assistiu ao BBB21 viu a direção e o apresentador sendo tendenciosos nas edições e pareciam não querer a Pitica naquele pódio de jeito nenhum. Só para citar duas passagens como exemplo, teve aquela em que a Paraibana queria fazer um tutorial de maquiagem e Boninho, que deixa cantores cantar, impediu que uma maquiadora maquiasse. E a vergonhosa edição retrospectiva do Top 4, que propositalmente excluiu os melhores e os piores momentos vividos por Juliette na casa. O que Tiago Leifert fez foi apenas confirmar o que era apenas desconfiança, já que eles torciam sim para alguém no jogo. A sorte de Juliette é que o Brasil inteiro já estava apaixonado.